No estado do Mato Grosso do Sul, a Câmara de Aquidauana, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 10 vagas destinadas à contratação de profissionais do quadro efetivo. Os interessados em participar do concurso podem se inscrever a partir do dia 15 de junho até o dia 15 de agosto de 2022, por meio do site da FAPEC. O pagamento da taxa no valor entre R$ 60,00 e R$ 90,00 deve ser efetuado até 16 de agosto de 2022. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data da homologação final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.